Fazer muito dinheiro, dá pra fazer muito dinheiro com esses carros aqui, pessoal Uma dica que eu dou pra vocês, hoje pessoal, eu tô rodando em vários pátios de leilões pelo Brasil O que tá valendo comprar hoje, são carros bons, saindo com preço bem abaixo de mercado Lux aqui, só nessa fila aqui tem umas 4, tem umas 4, 5 Toyota Hilux Eu vou mostrar pra vocês, tá com cheiro de nova, cheiro de carro novo, aqueles couro novo, ó Com os manuais, cara, com tudo, ó, com a data das revisões Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês Olha só, hein, olha quanta Toyota Hilux tem aqui nesse pátio, pessoal É muita coisa, é muita Toyota Hilux Então, se você quer uma Toyota Hilux aí, pra trabalhar, pra passear, pra se pagar de agrobóia aí Cara, essa é a sua chance, é a sua chance aí de comprar a sua Toyota Hilux, beleza, pessoal? Eu tô aqui no pátio da Coparte, em Curitiba, meu amigo, e tem muita coisa Olha só quanta caminhonete aí Então, quer saber como você compra essas caminhonetes bem abaixo do valor de mercado? Deixa aqui nos comentários Caminhonete que eu vou te responder, vou te passar o link desse leilão E também te ensinar como você vai comprar essas caminhonetes aqui com valor bem abaixo do valor de mercado E também você pode pesquisar essas caminhonetes no aplicativo Clube do Leilão Tanto nesse leilão, como em todos os leilões do Brasil, você vai encontrar a sua caminhonete Então, encontra aí a mais perto da sua casa e, pessoal, é só alegria, é só participar, beleza? O link do aplicativo está aqui na descrição Eu tô utilizando esse aplicativo, pessoal E tô aproveitando muitas oportunidades aí nos leilões do Brasil Beleza, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários Caminhonete que eu vou te mandar o link e te ensinar como você participar desse leilão Já desci aqui Então, olha só Uma, duas, três, quatro, cinco Várias Toyota Hilux aqui nesse leilão Então, aqui na Copart Brasil, eles trabalham com veículos sinistrados Furto e roubo, batida, pequena, média monta E também com veículos zero quilômetro e também outros comitentes vendedores Tem gente que bota seu carro pra vender aqui, que é bem fácil Tem também leilão de banco e por aí vai Olha só essa Toyota Hilux aqui Provavelmente foi furtada Essa Toyota Hilux tá ali O pessoal deve ter tirado ali pra fazer uma ligação direta Quebrou o vidro traseiro ali e por aí vai Esse daqui, pessoal, só lembrando Aqui é o estoque deles É o estoque deles As caminhonetes estão aqui ainda Estão fazendo a documentação, a papelada E vai pra leilão logo, logo Então, no final do vídeo Eu vou colocar um videozinho ali no final Te explicando como você entra no site aqui da Copart Você encontra essas caminhonetes Favorita essas caminhonetes E depois, quando ela for pra leilão O site vai te avisar, beleza? Eles vão te avisar ali Então, aí você É só Já se prepara aí, né? Te avisar alguns dias antes Só se prepara pra arrematar essas caminhonetes Olha só que coisa linda Cara, acho que eu vou fazer só de Hilux, hein? Só catar Hilux aqui pra vocês Aí depois eu faço um video com as outras caminhonetes Tem Amarok 0KM S10 0KM Então, vamos fazer só com Hilux aí Que é aquele dia do mercado Olha só, essa Hilux aqui Como eu falei pra vocês Provavelmente foi furtada Pneu novo, pessoal Pneu novo Essa Toyota Hilux Olha aí, pneu zero, pessoal Então, olha só Uma dica que eu dou pra vocês No começo do vídeo aqui Deixa aí nos comentários aí, ó Valeu pela dica, Romildo Hoje, pessoal Eu tô rodando em vários pátios de leilões pelo Brasil Aqui, em Curitiba Em São Paulo Santa Catarina Em vários locais, pessoal O que tá valendo comprar hoje São carros bons Saindo com preço bem abaixo de mercado São veículos de seguradora, pessoal Principalmente furto e roubo E pequena monta, pessoal E, ó Uma Hilux dessa Cara, hoje todo mundo sabe Que seguro de carro tá caro Caríssimo Caríssimo Uma Hilux dessa daqui, pessoal Pra você fazer seguro O cara que faz seguro Tem dinheiro Tem dinheiro Então, ele consegue, ó Pra fazer um seguro dela O cara tem Consegue, né Com certeza Fazer as revisões Manter a caminhonete direitinho Fazer as revisões Em concessionária Ou em oficina especializada Então, a caminhonete tá top, pessoal Tá boa Ou o cara furtou Essa daqui provavelmente Deve ter sido furto Tava rodando direitinho O cara estacionou Em algum lugar ali Mais perigoso, né Furtaram a caminhonete dele E ela veio parar aqui no leilão E logo, logo Vai ser leiloada Essa Hilux Não tem aqui A quilometragem dela Mas assim que eu achar Alguma quilometragem Eu vou mostrar pra vocês, ó Essa outra aqui, pessoal Essa outra Toyota Hilux Cara, é muita coisa, hein Você escolhe até a cor, hein Até a cor da sua Toyota Hilux Aqui Então, eu vou mostrar só Hilux Pra você nesse vídeozinho Nesse vídeo aqui Então, assim, pessoal Olha só Essa daqui também Cara, perfeita, hein De pneu Tá boa Cara, provavelmente Tava rodando normalmente Caminhonetes seminovas Já tem leilão que eu fui Eu vi Toyota Hilux Pessoal, no plástico ainda Com menos de 3 mil quilômetros rodados Que foi furtada, né A seguradora pagou Depois a polícia Recuperou a caminhonete, né O pessoal fez alguma coisa ali Lá, abandonou em algum lugar A polícia recuperou E a seguradora Coloca no leilão aqui Pra reaver Parte do valor Que ela pagou Pro antigo segurado, hein Olha só Tá sem bateria Então não dá pra ver A quilometragem Mas, cara Tá com cheiro de nova Cheiro de carro novo Aquele couro novo Provavelmente aqui O cara cortou ali, né Pra fazer a ligação direta Aí Cara, então as caminhonetes Assim, ó Vem, ó Com os manuais Olha só, hein Com os manuais Cara, com tudo Com a data das revisões Aqui Cara 2022 Em data da saída Aqui, hein Essa daqui Será que Deixa eu ver Eu tava olhando ali É a nota fiscal Da caminhonete Ela é 2022 2022 Essa Toyota Hilux Então, deve estar Muito nova Essa Toyota Hilux Assim, tava, né Cara O cara mal tirou Da concessionária Sabe como é que é, né Pessoal Esse carro hoje, né Já é visado Caminhonete, pessoal É muito visado Principalmente aqui No interior do Paraná Perto da fronteira Ali Interior de São Paulo Então eles roubam Muitas caminhonetes Então, cara Tem muita coisa E Hilux, né Hilux é aquele dia Do mercado E também aquele dia Dos bandidos Aí Tá aí, pessoal Hilux 2022 Já no leilão Vai pra leilão Logo, logo Aqui na Copart Leilões Você pode voltar A rodar com ela Normalmente Com essa Toyota Hilux Qualquer uma Que tá aqui A não ser sucata, né Sucata Mas é a caminhonete Bem batida Bem judiada Aí não pode voltar A rodar Mas essa daqui, pessoal Vai voltar a rodar Você pode rodar Um momento E vai comprar Bem abaixo Do valor de mercado Essa Toyota Hilux Então, olha só Carroceria dela Nem viu Nem viu o peso Nem viu carga ali Outra Toyota Hilux Quer uma branca Não quer preto Quero branca Tem branca aqui também, pessoal Tem Toyota Hilux branca Essa daqui Vai ter que fazer O para-choque dela Pneu Pneu zero Olha só Pneu já preparado Pro off-road Zero KM Ela tá sem placa também Provavelmente Foi furtada Foi furtada Aí você compra Pessoal Olha só Essa daqui Já tá mais complicado Aí tem que ver Tem que ver Essa daqui Provavelmente A polícia já achou Já estava no desmanche Já estava no desmanche Já estava começando a desmanchar Essa Toyota Hilux Aqui Aí você tem que ver Vê com o seu mecânico Vem aqui no dia do leilão Filma essa Toyota Hilux Vê com o seu mecânico Como você vai Também Ela tá sem os bancos O que você vai gastar nela Aí você calcula Calcula ali O quanto você vai dar de lance Nessa Toyota Hilux Pessoal Então tá aí Muita coisa boa Deixa seu like aí Deixa seu like aí Que tem muita coisa legal Muita coisa legal Aqui pra vocês Então pessoal Tá aí Mais uma Hilux Tem outra Hilux branca Aqui Então como eu falei pra vocês Ah Romildo Eu quero escolher a cor aqui Pneu Pneu Como eu falei pra vocês São caminhonetes Quem tem dinheiro hoje Pra fazer seguro de caminhonete Pessoal Quem tem dinheiro pra comprar caminhonete E pra fazer seguro É porque tem muito dinheiro Tá com muito dinheiro Então pessoal Com certeza Pneusada Tava zerado A parte mecânica Tá tudo ok Bem revisada Revisão em concessionária Revisão em Em É O loja especializada Olha só Os manuais aqui Tem a nota fiscal Deixa eu dar uma olhada aqui Essa daqui É 2016 Já olhei a nota fiscal dela ali Tava como 2016 Não sei se é dela Acho que é até o modelo mais novo Pessoal Eu acho até o modelo mais novo Mas olha aí pessoal Muita coisa Essa daqui como tá Com etiqueta De troca de óleo ali Vamos ver A gente consegue ver A quilometragem dela É por aqui Não sei se eu vou conseguir entrar Tá bem justo aqui Essa Toyota Hilux Mas olha ali Olha ali A quilometragem dela 143 mil Quilômetros rodados Zero Cara pessoal Com cheiro de couro novo ainda Couro novo Então Cara Muita coisa legal Muita caminhonete aí Nova E semi nova Aqui pra vocês Tem mais uma Toyota Hilux ali Vamos dar uma olhada Tem outros modelos pessoal Tem Fiat Douro Tem Ranger S10 E por aí vai Essa daqui Essa daqui Mais antiguinha Esse modelo aqui Tem também pessoal Tem também Vai sair mais barato Aí deixa né Eu vou deixar no final do vídeo Um videozinho ali Explicando como você entra no site Deles Favorita Essas caminhonetes Assim que ela for pra leilão Eles vão te avisar Alguns dias antes Uma semana antes ali Você já vai no seu gerente do banco ali Já baixa sua aplicação E já fica apto a participar E já faz o cadastro Já né Pra ficar apto a participar Quando ela for pra leilão Pessoal Essa daqui ó Essa daqui já Provavelmente bateu ali né Bateu aqui em cima Mas era de alguma empresa aí Mas saca pra leilão Aí você vem aqui Filma Vê com seu mecânico Quanto vocês vão gastar Pra recuperar ela né Se vale a pena recuperar Ou não E por aí vai Essa daqui também ó Pegou o barro né Bateu ali Num acidente ali Entrou o barro E por aí vai Então vamos lá Vamos continuar vendo as Hilux Mais uma Toyota Hilux aqui Também Que bateu Essa daqui foi bem feia hein Bem feia a situação Nem vamos ficar muito não Amarok Depois eu vou mostrar pra vocês Fazer um vídeo só com as Amarok Zero quilômetro Olha aqui ó Mais uma Hilux Branquinha pessoal Branquinha aí ó Que coisa linda Que coisa linda Essa Toyota Hilux aqui Só nessa fila aqui Tem umas quatro Tem umas quatro, cinco Toyota Hilux Eu vou mostrar pra vocês hein Ó Peneusada Boa Olha o interior dela aqui Interior aqui Já tiraram aqui Pra pegar alguma fiação Fazer alguma coisa Mas deve ter sido né Aqui mesmo Provavelmente Não foi pra Pra rodar A quilometragem dela Não tá aqui Vamos lá do outro lado Ver se a gente consegue ver A Pegar ali Se tem o O O manual dela Se nota fiscal Por aí vai Cara Mas olha aí Quer Sua caminhonete pessoal Comprar Bem abaixo De um valor de mercado Caminhonete Também não tá aqui Pra você rodar Né Pra você É Botar pra trabalhar Tá aqui Tá aqui Sua Toyota Hilux Só mais uma branca Aqui ó Vamos dar uma olhada Cara Olha o pneu Olha o pneu Dessa caminhonete Pessoal Tá zero Vou falar pra você São os melhores carros Pra comprar hoje Carro Moto Melhores veículos São leilões De seguradora Pessoal Tá saindo muito barato Olha só a quilometragem dela Eu nem devia Tá falando isso pra vocês Nem devia Tá falando isso pra vocês Eu tô comprando Carro de seguradora Comecei a comprar agora Pra revender Tá saindo muito barato São carros novos Bons Né pessoal E E que você Dá pra fazer muito dinheiro Dá pra fazer muito dinheiro Com esses carros aqui Pessoal Caminhonete mesmo Pega uma caminhonete Dessa daqui Sei lá 60% do valor de mercado Tá inteirinha Pessoal Leva aí pro interior Aqui do Rio Grande do Sul Do Paraná Centro-Oeste Aí nós do Brasil Pessoal Você vende isso aí Vende Cara Um mês Menos de um mês Você já negociou O carro ali Olha só Outra Hilux Aqui Modelinho mais antigo Tá com pouca grana Que é uma Hilux Mais Mais baratinha Tem também Essa Limited aqui Cara Então Muita coisa Muita coisa Tem duas Hilux Aqui Tem três Hilux Três Hilux Aqui Vamos dar uma olhada Essa daqui tá um pouco Mais tempo aqui no pátio Já tá pegando até uma cor Ali Meio esverdeada Mas isso aí É só Fazer um polimento Ali Ou então Pintar de novo Vai ficar zera Essa Toyota Hilux Comprar Então tá aí pessoal Mais uma Toyota Hilux Aqui pra vocês Então tá aqui Que coisa linda Que coisa linda Essa Toyota Hilux Olha só Olha só A quilometragem dela 60 mil E a próxima troca de óleo Ia ser com 60 mil A última foi com 50 Então tá aí cara Cheiranda nova Cheiranda nova Tá apurado Tá vendo Obviamente o cara quebrou Cheirando a nova Cheirando a nova Cheirando a nova Essas caminhonetes Então tá aí Deixa eu ver se eu acho O manual dela Aqui O manual tá aqui Tá aqui o manual Tudo certinho Será que tem nota fiscal Dela A nota fiscal Dessa aqui Já não tá aqui Cara Então tá aí meu amigo Tá aí Vem com chave Provavelmente Vem com tudo Então deixa seu like aí Então tá aí pessoal Vídeozinho Com bastante caminhonete Bastante coisa legal Esse mereceu muito Mereceu muito Seu like Seu compartilhamento E seu comentário Deixa um dos comentários Caminhonete Que eu vou responder E te mostrar Como você acha Essas caminhonetes aqui E conta bem abaixo Do valor de mercado Beleza?